Oi gente, bora sair dessa ilha do Magma, né? A gente vai matar o carinha lá, o Almirante Magma. Então vamos lá, vamos começar. Almirante Magma. Sim, eu quero sair dessa ilha. Tô quase isso. Eu tô quase saindo dessa ilha graças a Deus. Um dois ou três meses. Por que dois ou três meses? Leia o título do vídeo. Oh my god. Eu preciso um computador mais fácil. Desculpa pelos barulhos que sempre tem nos vídeos. Porque é meus dedos, mano. É meu dedinho. Meu dedo fica fazendo esses barulhos que parecem a ASMR do Paraguai. Que atrapalha a minha voz, atrapalha o seu dedo. Fica muito ruim. Então desculpa se tiver esses barulhos, tipo assim. Esse barulho, assim. Desculpa. Morre, Almirante Magma. Ai, meu dedo do céu. Vem cá, Almirante Magma. Vem cá. Como ele não foi empurrado. Não. Mano, esse cara é muito forte. Olha que minha vida tá num mil quatrocentos e pouco. Ele sempre solta esse ataque. É... Ele só tem dois ataques, mano. Na verdade, três eu vou morrer. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Tchau. Brincadeira. Bora de novo, porque... Eu não vou fechar esse vídeo enquanto eu não for pra Ilha da Água. Sim, eu chamo de Ilha da Água e não me julguem. Bora continuar. Vamos montar uma demora. Oh, my God. Morre. Morre, seu safadão. Esse é Almirante Magma. Depois de três mil anos, eu finalmente vou sair dessa ilha. Droga. Morre. Toma essa. Meu Deus do céu. Esse cara é muito forte. Fonte confia. Socorro. Não. Gente, eu tô quase derrotando ele. Ai, que casal boa. Eu tô muito bra... Bora continuar. Faltava... Mano, o tamanho da vida dele era tamanho de nada. Parecia um grão de arroz. E ele me matou. Como ele não morreu. Como ele não morreu? Ah, tá. Vai explicar. Conseguimos. Finalmente. Tô muito feliz. Defesa, espada, arma e blocos fruto. Bora aplicar na defesa esquerda. Agora vamos morrer para voltar mais rápido para o lobby da ilha. Eu nem sei se é lobby, mano. É muito mais fácil. Ok, bora lá. 375. Que nem eu vi no YouTube. Porque eu tava pesquisando qual é o nível necessário para sair da ilha da magma. Ai, que coisa boa. Olha, vai ter muito tempo. Eu vou pegar o... Não, eu não quero o barco de 4 mil. Tô com a amizade para a magma. Que é a fruta que eu mais quero. Eu não quero muito a Buda. Mas as pessoas falam que ela é melhor para formar. Hum, tô nem aí. Eu quero a magma porque ela é logia. E ponto final. Cabou. Cabou. Inspirado em Carlos Miran. Esse barco tá meio desengonçado. O que eu tô aqui é Gudrun. Ainda a peda. Poucai. Irmãe. Cê. Gostei. Poucai. Gostei. Ótimo. Poucai. E aí. Poucai. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.